O PEDS era o PSD e o PM era o MDB O PEDS era o PSD e o PM era o MDB E é o PT, é o PT, é o PT O PEDS era o PEDS, e o PM era o PDS E o PM era o PMDB, e o PS era o PSDB E o PM é o PMDB E o PS é o PSDB E o PS é o PSB E o PS é o PSC E o PS é o PSD E o PS é o PSDB E o PS é o PSDC PCB que virou PPS PCB mas tem PC do B PCB que virou PPS PCB mas tem PC do B E o PM é o PMN O PM é o PMDB E o PM é o PMN O PM é o PMDB PDT, PTB, PTN PTB mais tem PT do B PDT, PTB, PTN PTB mais tem PT do B Do PT sai PSDU Do PT sai PSPSOL Do PT sai PSDU Do PT sai PSPSOL Não confunda com o PCO E o PV, o PT e o PV Não confunda com o PCO O PV, o PT e o PV E o PR é o PR é o PRN O PR é o PRB O PR é o PRP O PR é o PRDB E de novo o PSD PDS era o PSD E o PM era o MDB PDS era o PSD E o PM era o MDB E o PM era o SP solidão E o PM era o Desde o PSD Do PT sai PSPSOL E o PM era o SP Solidão E o PM era o PRB E o PM era o PM era o PLo E o PM era o PSD E o PM era o PM era o PD Amém.